E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que estiver vendo esse vídeo. E hoje é quinta-feira, dia de TBT. Pra quem não sabe, TBT é do inglês, é um acrônimo de Throwback Thursday, que é, significa mais ou menos, quinta-feira das lembranças. Aí vocês sabem que o brasileiro gosta de estar imitando os gringos, né? Aí começaram a fazer aqui também. Eu posto as lembranças no dia que eu quero, tô nem aí, a lembrança é minha. Mas, pra aproveitar os algoritmos de quinta-feira, eu vou postar hoje. Tem uns arquivos que eu baixei das nuvens, já tem um bom tempo já, e tá guardado. E eu não tinha editado esses vídeos ainda. É uns arquivos da época da quarentena, de quando a gente tava trancado, lacrado, só eu e os gatos, passando lá aqui quase quatro meses, né, tudo fechado. E tem muita coisa que eu filmei que não foi eu lá na época, ficou lá guardado. Aí, né, eu queria compartilhar com vocês aqui, porque tem muita gente que tá chegando no canal aí, não sabe como é que começou as coisas. Um resuminho rápido pra quem não sabe. Quando eu adotei o Júlio, eu tinha uma academia de Muay Thai, chamada Striker Muay Thai. E o Júlio ficou morando comigo nessa academia. Eu dava aula o dia todo, e nos horários vagos, né, o Júlio ficava livre pela academia, pra destruir meus tatames, né, acabou com tudo. Aí veio a quarentena, e essa história que eu quero contar pra vocês. No começo, não achei ruim. No começo, todo mundo, né, a gente achava que não ia ser algo tão grande como foi. Aí quando fechou tudo por 15 dias, no começo eu não achei ruim, porque eu precisava de férias. Eu dava aula de 8 da manhã às 11 horas da noite, só eu, o dia todo. E eu tava extremamente cansado. Quando começou, no começo foi tudo legal, né, porque eu precisava de férias, então, ah, beleza. Fechei por 15 dias, tá ok. E os gatos aproveitaram mais ainda, né? Vem, sobe logo de mim. Tá bom, eu vou tentar. Tá bom, eu vou tentar. Aí passou 15 dias, passou um mês, dois meses, e eu gastei todo o dinheiro que eu tinha guardado do aluguel, um dinheiro de segurança, que na época o aluguel era baratinho, eram 800 reais. Eu deixei guardado esse dinheiro de dois meses de aluguel pra emergência. E eu tive que usar esse dinheiro pra comer, né, porque não teve jeito. Chegou um momento que eu não tinha mais dinheiro pra comer. Todo o dinheiro que eu tinha, eu comprava de ração pros gatos. E eu não tinha mais dinheiro pra comprar comida. Aí, um amigo meu, dono de um restaurante, Sombra do Coqueiro, me ajudou, né, ele me patrocinou o almoço, pra não dizer que tava dando, entendeu? Só que eu tinha vergonha de pedir a janta também, né, aí eu pegava o almoço, que era bastante comida até, eu comia só metade do almoço e guardava na geladeira, pra outra metade eu comia na janta. E se desse, dormia até meio dia pra não tomar café, porque não tinha. Quem tá querendo comer uma comida gostosa e não pode sair de casa ou tá com preguiça, né, liga lá no Sombra do Coqueiro. Olha aqui, chegou pra mim aqui uma galinha caipira aqui, só o filé. É só ligar que eles entregam na sua casa. Aí, pessoal, vem a inexperiência em cuidar de bicho. A Juliana, ela teve os filhotes antes da quarentena. Eu programei pra castrar ela. E o Julio foi mais rápido do que eu, né. Antes de castrar ele, ele embuchou a Juliana. Aí, os filhotes nasceram e eles mamaram muito tempo na Juliana. Eles passaram um bom tempo mamando. O Juninho, o Juninho mesmo, se deixasse, tava mamando até hoje. E a minha inexperiência foi que eu não dei nenhuma vitamina pra Juliana enquanto ela amamentava os bichinhos. Acabou que a Juliana, ela ficou tão debilitada de amamentação, mas tão debilitada, que chegou uma hora que do nada ela parou de andar. Olha o jeito que a Juliana tá. Toda mole, ó. Ó, ela tenta andar, aí deita no chão. Não anda. A Juliana foi andar, ela caiu mesmo. Meu Deus do céu. Aí que veio o desespero. Eu não tinha dinheiro pra nada. Nem pra comprar a minha comida. Eu já tava comendo com a ajuda. Como de acha que eu ia pagar um veterinário pra Juliana? Aí que veio um anjo, né? Veio um anjo e me ajudou. Tem uma seguidora aí que me acompanha desde quando começou o canal. E ela tinha um contato assim mais direto comigo. E tem até hoje, né? E ela me ajudou financeiramente na época pra poder mandar a Juliana pro veterinário lá cuidar. Porque ela tinha que ficar internada. Não teve jeito. Tinha que fazer exame, internar ela mesmo. Na época ela me arrumou 500 reais. Aí eu levei uma clínica veterinária na minha cidade que me ajudou muito nessa época. Que foi a Chiques e Dengosos. Eles não me cobraram a mão de... O veterinário mesmo, ele não me cobrou a mão de obra dele. Ele não me cobrou. A clínica só me cobrou metade do valor das diárias de internação. E me abateram muito o preço dos remédios. Acabou que a Juliana passou alguns dias internada lá. E ao todo, somando tudo, deu 500 reais. Justo o valor que a seguidora me deu pra ajudar com a Juliana. E eu aceitei mesmo porque eu não tinha de onde tirar dinheiro naquele momento. E era casa de vida ou morte. E se eu não levasse ela pra internar, ela não tinha sobrevivido. Então, Thelminha, muito obrigado aí, viu? Olha aqui a Julianinha recuperada. Voltou do veterinário. Já ganhou um pouquinho mais de peso, né, Juju? Tá carente. É Juju. A polícia tirou um queijo. O que foi, Júnior? A Julieta não quer me deixar comer. Olha, se eu for aí, enfio a cara de vocês nessa vasilha. Meu Deus do céu! Aproveita que tu tá aí. Quando voltar, traz água pra mim. Mas nem tudo são flores. Logo depois, o dono me pediu ponto de volta da academia. Porque eu não tava pagando, né? Tava quarentena, fechada, sem trabalhar, sem dinheiro pra nada. Só que ele foi legal comigo, entendeu? Ele me disse que quando acabasse a quarentena, ele ia querer o ponto de volta. Ele me deixou ficar a quarentena toda lá e não me cobrou os alugueles que eu fiquei devendo. Cobrou só energia depois, né? Depois eu paguei as energias pra ele. Aí, né, eu falei, tô ok, né? Fazer o quê? Não tô pagando. Aí eu fiquei lá aguardando acabar a quarentena. E não sei pra onde. Eu e os gatos. Rodado. Tem mais pra trazer que eles colocaram ali do outro lado no corredor. Aí eu deixei o Júlio e os outros presos aqui enquanto eles traziam as coisas. Não, não, não. Tu já pode sair. Caiu o trigo. Ele está correndo já. Eita, mano, tu tem sorte, ó. Tu abriu a porta bem na hora que eu ia derrubar ela. Mas o quê? Mas o que é isso aqui? Assusta o cão de aço. Isso é coisa desse humano incompetente. Se eu estivesse aqui, ninguém tinha nem passado nessa porta. Rapaz, até que esse negócio é bem macio, ó. Eu, mano, eu acho que eu vou dar um mijão aqui em cima só pra fazer o mal. Você não tem noção do sentimento que eu tive, assim, de impotência, né? Me sentindo um bosta mesmo, assim, de estar vendo tudo se acabando e não tinha nada que eu pudesse fazer, né? E aquela cena que foi bem humilhante, assim, pra mim naquela época. Difícil. Minha cidade que tá toda em quarentena. Ninguém sai de casa. E se vocês estiverem vendo esse vídeo nesse momento... Porque provavelmente eu já tenha gravado e postado no Facebook, né? E foi nessa época do Facebook que o canal do Júlio começou a crescer. Canal não, na verdade. Era só uma página no Facebook de 20 mil seguidores. Aí eu comecei a postar com frequência, porque fazer os vídeos do Júlio era o que aliviava a minha cabeça. Pra não ficar pensando besteira lá, trancado, sem dinheiro pra nada. Lascado lá sozinho. Fazer os vídeos do Júlio era um passatempo pra minha cabeça, entendeu? Era uma válvula de alívio pra mim e pra quem assistia em casa os vídeos, né? Então, foi nessa época da quarentena que o canal começou a crescer, que eu investi o tempo mesmo nele. Porque eu não tinha o que fazer, né? E era uma terapia pra mim fazer os vídeos do Júlio. Mas nem tudo são flores. No meio de uma gravação, o celular caiu e quebrou. Fiquei sem celular na quarentena. Aí, pessoal, sem celular, sem ter como postar um vídeo, sem ter ocupação nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, não tinha mais o que fazer, realmente. Aí eu me desesperei. Aí eu pensei o seguinte. Bom, então, já que eu não posso fazer nada, eu vou treinar. A academia tá vazia aqui só pra mim, então eu vou treinar, que eu treino aliviamente, né? Aí quando eu fui tentar treinar, eu não consegui. Porque nem tudo são flores. Eu peguei uma bucente gravíssima no meu ombro, de tanto da aula o dia todo sem descanso. E durante a quarentena eu não conseguia vestir uma camisa sozinho. De tanta dor que eu senti no meu ombro. Não conseguia levantar o braço. Tá entendendo? E eu tentei treinar e não conseguia, por causa da minha lesão. Aí eu fiquei lá, sem poder editar os vídeos do Júlio. Sem poder treinar pra aliviar a mente. Peso de papel. Literalmente. Como diz o ditado, nem tudo que está ruim que não possa ficar pior, né? E muita gente na época tentou me ajudar. Queriam me comprar um celular, queriam fazer uma vaquinha e comprar um celular pra mim, um celular novo. Mas eu sabia que eu conseguiria arrumar o celular. Entendeu? Pra mim aceitar uma ajuda de alguém é porque realmente, realmente é o último caso. Eu não consigo fazer mais nada. Entendeu? É necessário. Como no caso foi da Juliana, né? Então, como eu já tinha um dinheiro pra receber lá do auxílio. Do auxílio emergencial ia cair R$600, né? Eu sabia que eu poderia arrumar o celular com o dinheiro do auxílio. Que na época era R$600, né? E a tela do celular eu comprei no Mercado Livre. Que demorou quase 30 dias pra chegar. Os correios sem funcionar, né? Só que no Mercado Livre foi bem baratinho a tela, entendeu? Aí eu comprei no Mercado Livre e fiquei um mês. Sem aparecer na internet, sem celular. Aí quando chegou a tela, arrumei o celular e voltei a acessar a internet. Aí o que eu descobro? Alguém tinha criado uma vaquinha fake em meu nome. E estavam compartilhando nos comentários do Facebook. Que era uma vaquinha que eu estava fazendo pra comprar um celular novo. E o pessoal doando dinheiro sem saber que não era eu. E eu nem sabia de nada. Que eu estava offline, né? Estava sem celular. E ficaram compartilhando entre os comentários do Facebook lá. Usaram a minha foto e tudo. Então foi nessa época que eu falei que se alguém visse alguma vaquinha com meu nome no meio, eu já sabia que não era a minha. E depois disso, nunca mais eu divulguei nenhuma vaquinha de ninguém. Pra evitar os seguidores caírem em algum golpe, entendeu? Bora, vem logo. O que o Júlio está querendo? Com raiva, viu? Oi, Júlio. Olha lá, a ração acabou. Tu vai me deixar morrer de fome mesmo, competente? Não, não acredito que não funcionou. A ração. A ração acabou já. Eu vou arrumar o tomando, hein? Aqui na minha cidade, não encontra mais máscara em local nenhum. As farmácias tudo acabou. Máscara acabou, álcool em gel. Aí, né? Como eu tenho aqui na rua, vou dar meu jeito. Aqui, ó. Pronto. Resolvido. Pronto. Tudo certo. Olha aqui, tudo deserto. Os barzinhos ali, tudo fechado. A rua aqui, deserto. Opa, e aí, irmão? Tudo bom? Como é que tá? Não, moço. Calma, calma. Não vou te assaltar, não. Vim só comprar ração, que acabou minha máscara. Mas tá aqui já, só levar pra casa. Olha, irmão, brigadão, viu? Obrigado. Sai fora. Eu fiquei sem. Mas o deles nunca faltou. Pessoal, evite que não se esqueça. Tem que comer frango empanado, que faz mal pra saúde também, viu? Cheio de sódio, um monte de conservante. Por que eu tô comendo? Porque só tem isso. Pronto aqui. Usando papel higiênico, de papel toalha, né? Porque... Bom domingo a todos. Meu Deus, esse café ficou ruim demais. Dá um pouquinho. E tem uns empanados. Olha aqui. Gato espião demais. Ei, ei, não. Sai fora. Bicho tem tua ração ali, moço. Mas eu quero empanado. Só tem isso pra mim. Tu ainda quer? É. E aí, humano? Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Comentar o que você achou. Compartilhar com os amigos. E seguir o nosso canal. Valeu! E aí, vamos lá.